E aí, Danfuck SP, só tá mais um Mandelão Mandelão Xô, 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 Xô Xô, Xô, AIN DROADO Por Matapá na cara Vem fazendo a posição, é pouca esbala Vem fazendo a posição, é pouca esbala Eu duvido, tu aguenta uma dessas, fica nimi perereca, cula nimi perereca Eu duvido, tu aguenta uma dessas, fica nimi perereca, cula nimi perereca Eu duvido O puto é sempre temer, o jogo é sempre temer O jogo é sempre temer, o jogo é sempre temer Empurra, empurra, empurra que eu sou puto Empurra, empurra que eu sou puto E quanto mais eu vou gemendo um novinho me foge mais Quanto mais eu vou gemendo um novinho me foge mais Empurra, empurra, empurra que eu sou puto Empurra, empurra que eu sou puto É um dos toques santa Seguem da xota Seguem da xota Seguem da xota Seguem da xota